A CIDADE NO BRASIL Bora! Gente, o boneco que eu vou ensinar vocês a fazer é esse daqui, ó. É o fantochinho, que ele serve pra ventriloquia. Tudo bem com você? Oi! Tudo bem, pessoal? Oi, gente! Esse boneco aqui é o boneco que pode ser usado pra um educador, pra brincar com as suas crianças, um professor pra usar com seus alunos. Pode ser pra teatro infantil, pra contação de histórias. Você pode também construir esse boneco se você quiser fazer pra comercializar. Esse boneco também é um boneco vendável. Ele é um boneco que não sai caro o material, dá pra ganhar um dinheiro bom com ele. Não é verdade? Isso aí! É! E se você estiver se sentindo sozinho, você vai ter um amiguinho pra você conversar. É! É! Isso mesmo! Gente, então eu vou fazer com vocês agora o passo a passo desse bonequinho aqui. Nós vamos fazer um irmão gêmeo dele. Vamos lá? Vamos lá, Sr. Antônio? Vamos embora! Gente, esse boneco, ele só tem esses moldes aqui, ó. Eu vou colocar no link da descrição. Quem quiser também dá pra tirar um print desse... Eu tô usando uma folha tamanho A3, tá? Então dá pra ter a dimensão do tamanho desses objetos, ó. Esse é o molde da boca, o nariz, a orelha, o braço e essa aqui é a cabeça. E esse aqui é o corpinho, certo? Vamos começar, então, pelas partes de espuma do boneco. Primeiro, você vai imprimir essas duas folhas e você vai recortar esses moldes. Vamos pra parte de recortar, então? Vamos lá, Sr. Antônio? Recorta aí! Vamos lá, então. Eu vou recortar primeiro a cabeça, então. A cabeça? É esse objeto, esse papel aqui. Esse negócio aí vai virar a cabeça? Vai! Você acredita, Sr. Antônio? Não acredito, não. Mas a sua cabeça foi feita assim também. A minha cabeça foi feita assim? Sim! Misera! Ô, Ju! Oi! O que você tá fazendo? Ó, eu tô recortando. Essa parte aqui, gente, um molde passou em cima do outro aqui na parte da boca, ó. Mas aí eu vou recortar a cabeça aqui. E a boca, eu vou mostrar pra vocês na hora que eu vou usar o molde, como que a gente faz. Fica só esse buraquinho, mas a gente risca reto na hora de cortar a espuma. Que eu quis fazer assim pra ficar mais fácil, ficar tudo numa folha só. É, isso se chama sustentabilidade. Economizar o papel. Verdade, Sr. Antônio. Pra que gastar o tafua inteiro, né? Pra fazer esse pedaço que cabia aqui, não é verdade? É verdade. Olha aí, tá vendo? A menina é consciente. Mas onde você aprendeu isso de sustentabilidade, Sr. Antônio? Ah, é porque eu vivo me sustentando desde criança. Você nunca foi criança, você já nasceu velho. Não, eu já fui. Eu era um pedacinho de espuma, igual aqueles que tá ali no pacote ali, ó. Ah, é a sua infância. É. Entendi. Ó, se você for criança, peça ajuda de uma supervisão de um adulto, tá? Verdade. Se possível, não usa tesoura de ponta. Usa uma tesoura redondinha na ponta. E é um boneco que dá pra uma criança produzir mesmo, viu? Se você quiser usar esse boneco pra dar uma oficina pra crianças, ele é um boneco bem fácil, você vai ver durante essa oficina, que ele facilmente dá pra ensinar criança também. Numa oficina criança, não da primeira infância, né? Entre 9 e 12 anos, assim, é uma idade que eu acho que essa oficina, ela funciona bem. Exatamente. É uma idade, inclusive, que precisa colocar as crianças pra fazer coisa, né? Sim. Pra desenvolver. A cabeça tá aqui, o molde da cabeça. Ó, a parte de dentro da boca. Isso aí vai virar a boca? Vai, a parte de dentro. Misera. Se não fosse isso daqui, você não tava nem falando, senhor Antônio. Ah, é? Para de reclamar. Tem um negócio desse aí na minha boca? Tem. Misera. Ó, tô recortando a orelha agora. Isso aí vai ser orelha? Vai. É orelha que fala ou orelha? Orelha, né, senhor Antônio? Ah, é? É. Acabei de aprender uma coisa nova. Essa aqui não é igual a sua, porque a sua eu achei que fizeram um pouquinho grande, hein? É, eu precisava. Pra por quê? Porque eu não tava escutando direito. Ah, entendi. Pronto, gente. Já recortei essa primeira parte aqui. E agora nós vamos riscar a espuma. Vou deixar o corpo pra gente fazer depois. Vamos riscar a espuma. A espuma que eu uso é essa espuma que eu uso é essa espuma que você encontra em lojas de material de artesanato, lojas de tapeçaria. É a espuma, ela tem várias densidades e espessuras, tá? Quando você for comprar, você pede a de um centímetro de espessura, que é essa largurinha aqui, ó, de um dedinho. Porque tem algumas que são mais grossas e fica mais difícil pra fazer um boneco. Esse tipo de boneco porque é um objeto delicado que não dá pra fazer com espuma muito grossa. Gente, olha, pra riscar a espuma, eu trouxe essa caneta aqui, ó, que é aquela canetinha de papelaria que a gente conhece, de material escolar. Só que eu trouxe essa caneta hoje porque eu vou fazer só um boneco, então pra mim compensa usar ela. Mas eu sugiro pra você, se você for montar um ateliê e fazer uma produção em série, é melhor você usar aquele giz de lousa que a gente usa, sabe? Você escolhe um coloridinho, ele risca bem na espuma e ele dura muito mais porque a espuma, ela suga a tinta da caneta. Então, pra ateliê de muito material, você vai ter que ficar comprando caneta toda hora porque a caneta dura pouquíssimo na espuma. Então eu sugiro, se você for fazer um boneco só, tudo bem, pega a canetinha que você tem aí na sua casa. Mas se você for fazer uma produção em série, é melhor comprar um giz de lousa, uma caixinha de giz, porque aí você vai ter giz pra riscar até mil bonecos. E fica mais fácil também se riscar errado, né? É só dar umas batidinhas que sai, né? Verdade, verdade. Outra coisa também, essa caneta tem uma coisa que... Sabe quando você tá desenhando, você encosta a mão, ó, já manchei minha mão aqui, que você põe a mão por cima, ela carimba a mão. Isso às vezes pode manchar o boneco. E a roupa? E a roupa? Vamos lá, então, recortar essa parte. Ô, Júlio. O que você tá fazendo? Seu Antônio, agora eu vou... Você tem que prestar atenção, seu Antônio. Você vai aprender? Vou. Será que você vai conseguir? Eu vou. Vou fazer aquilo que você falou, é a série de boneco. Você vai fazer uma série? É. Tá bom, então. Você vai ver. Ô, Júlio. Oi. O que você tá fazendo? E eu estou agora, eu vou recortar a cabeça. Eu já vou recortar as outras partes também pra acelerar o processo aqui. Isso aí vai virar a cabeça do boneco. Vai virar uma cabeça, você acredita? De verdade? Sim. Misera. É isso aí, meu querido. Esse boneco aqui é o puppet tradicional. É o puppet mais comum que existe esse daqui. Como é que chama? Puppet. E o que que é puppet? Puppet é o fantoche. É o fantoche que... Aqui no Brasil, a gente tem vários outros modelos. A gente tem o mamulengo, que é aquele fantochinho, que a cabeça dele, ela é feita de outro material, ela é feita de papietagem. Do quê? Papietagem. Rapaz. Papietagem é uma técnica que a gente faz com tiras de papel e cola. E esse aqui? Esse daqui é feito com espuma. E aí o boneco mamulengo, ele... O boneco mamulengo, ele fica com aquela cabecinha durinha, é aquele fantoche que a gente manipula assim, ó. Ele não mexe a boca. Ele é diferente desse daqui. Esse mexe a boca, igual o senhor. Ah, eu tô lembrando um episódio do Chapolin, que tem os bonecos tipo mamulengo. Exatamente. É um boneco internacional. Esse aqui também é internacional. É internacional? Ele é internacional. Agora ele é bastante conhecido no Brasil. Internacional. Mas o Puppet, ele é um boneco antigo, tradicional. Nos Estados Unidos tem bastante, é bem comum. É? Bem comum. Eu sou o quê? Você é um brasileiraço. Eu sou um brasileiraço? Você é. Misera. Ó, gente, recortei o bracinho. Esse aqui eu vou precisar de dois. Isso aí vai ser um braço? Vai. A orelha nós vamos fazer dois. Esse é o narizinho, nós vamos fazer um só, certo? Isso aí vai ser a orelha. Tem a orelha e o nariz aqui. E o nariz? Sim. Misera. O seu nariz também é igual esse, seu Antônio. O meu nariz é igual esse? Sim. Mas o meu é mais bonito. O seu é mais bonito? É. Você não viu esse aqui pronto? Ah, é? Vai ficar mais bonito que o seu. Então eu vou trocar. Não, não, não pode. Ah, não pode? Não, não, não. Esse daqui já tem dono. Ah, é? É. É do irmão gêmeo do amarelinho. Ah, e como é que vai chamar o irmão gêmeo do amarelinho? Ah, eu só consigo dar o nome na hora que ele ficar pronto, porque eu preciso olhar pra ele. Ah, é igual com gente normal, só depois que nasce que batiza. É, ou não, né? Tem gente que prefere dar o nome antes de nascer. Ah, é? É. Você quer que eu fale meu nome pra você? Ué, como que é seu nome, meu senhor Antônio? É Antônio. Ué, mas eu tô sabendo já. Você quer conhecer meu nome inteiro? Quero, você tem sobrenome? Eu tenho sobrenome. Como é? Esqueci. Ah, tá. Quando você lembra, assim? Ah, eu vou lembrar, vou lembrar. Bem, ó, lembrei. Hum. Qual que é mesmo? Fala aí, que eu esqueci. Antônio. O rapaz tá falando aqui pra mim, peraí. Ah, tá. Qual que era o meu nome inteiro? Ah, é, lembrei. Ó, é, vou falar. Pode começar? Pode, claro. Aqui, ó. Antônio. Antônio. Malaquias. Malaquias. Gonçalves. Gonçalves. De Azevedo. De Azevedo. Quintino. Quintino. Bocaiúva. Não vai acabar esse nome, não, seu Antônio? Ah, você me interrompeu. Desculpa. Eu vou ter que começar de novo. Não, pode, você pode partir daí. Antônio. Tá. Gonçalves. Tá bom. Malaquias. Malaquias. Gostabile. Romano. Gederix. Ah. De Azevedo. De Azevedo já falei, né? Já, mas tem duas vezes? Eu vou ter que falar de novo agora. Não, não, não. Já entendemos o seu nome. Vamos passar pro próximo assunto. Antônio. Tá bom, então. Ô, Ju. Fala, meu filho. O que você tá fazendo? Procurando a cola que nós vamos usar. Que cola que é? Essa cola aqui, gente. É a cola de contato. Ela tá nessa embalagem aqui. Eu compro ela de latinha. Tem pra vender em bisnaga. Tipo o tubo de pasta de dente, sabe? Eu vendo. Você vende? Latinha. Latinha? Ah, é a cicata latinha e vende? Tá bom. É bom, junta o dinheirinho. Tá certo. Reciclagem. Reciclagem. Você já falou de sustentabilidade hoje, né? Sustentabilidade, reciclagem, tudo bom. Essa cola, ela vem numa lata... Eu compro em lata pra render mais. Lata de um litro. E aí eu coloco ela nessa bisnaga pra ficar fácil a aplicação. Tem gente que usa pincel, mas eu acho mais fácil assim. Faz menos bagunça, né? Tem que guardar longe das crianças, viu? E uma dica que eu dou pra vocês é... Não dá pra colocar essa cola naqueles tubos de ketchup que a gente compra no mercado. Não dá pra colocar. Por quê? Ela tem um solvente que ela derrete o tubo. Tem que ser um tubo resistente. Ou de desodorante dá certo, alguns daqueles desodorantes de apertar. Ou então, esse daqui é de tinta de cabelo. Eu coloco aqui porque também é um plástico resistente que resiste ao solvente. Porque esse solvente, ele derrete o plástico. Já coloquei em bisnaga dessas de ketchup. Ela murcha, ela derrete o plástico dela. Eu gosto de solvente. Solvente? É. Banana split, ula-ula, milkshake. Aí é sorvete, seu Antônio. Ah, confundi. Agora, gente, nós vamos passar essa cola aqui em volta, ó. Nessa partezinha todinha da espuma aqui, ó. Na beiradinha? Menos aqui. Exceto nessa parte. Tá bom? Vamos lá, então? Na parte da boca, não. Pra facilitar pra eu passar, eu faço assim, ó. Porque senão a espuma fica... demora mais pra passar. Eu dobrando ela no meio, facilita essa aplicação da cola. Ô, Ju! Vamos lá, pode falar. O que você tá fazendo? Agora é a aplicação da cola, ó, seu Antônio. E que parte que é essa daí? Essa parte aqui é a emenda da cabeça. A emenda da cabeça? Uma dica que eu quero dar pra vocês também, quando você for utilizar cola de contato, Essa cola é a cola de contato também conhecida como cola de sapateiro. Ela é a melhor pra espuma. Procure trabalhar em lugar arejado. Por quê? Porque essa cola, ela solta um solvente. Ela solta, não. Ela solta... Ela evapora, né? O solvente dela evapora e fica aquele cheirão de cola no ateliê. Então é bom você fazer no seu quintal, fazer no lugar arejado, pra não... Pra não ficar cheiro de cola, né? No seu ambiente de trabalho. Que é melhor, né? É. E se não tiver no local arejado, usa máscara. Pode usar máscara também. Um EPI pra manipular essa cola aqui. Quem trabalha em lugar fechado usa aquele EPI que é uma... É uma máscara que ela tem um filtro de carvão. Que você não respira o solvente. O bom de comprar essa cola aí pra fazer o boneco é que se você precisar consertar um sapato, você já tem a cola. Verdade. Ó, gente... Essa cola é a cola de contato. Por que que ela tem esse nome? Ela cola só nela mesma. Por isso você tem que passar nas duas superfícies. Ó, e outra coisa, tem que esperar secar. Aqui ela tá molinha ainda, ó. Você tem que passar a cola, deixa ela secando ali por alguns minutos. Ela aguenta horas e horas. Dá pra você passar cola em todo o seu material e depois vai pra parte de fechamento. Não precisa passar fecha, passar fecha. Ela consegue esperar aqui. Depois que ela seca, ela fica melhor ainda pra grudar. E o mínimo de tempo? O mínimo de tempo... Ah, e uns... Depende de quanto você colocou. Uns cinco minutos. Não precisa passar muito também, tá, gente? É só um risquinho pra não ficar... Não precisa pôr um... Aquela... É... Melecar de cola, não. É só um risquinho, ó, que eu tô fazendo. Eu fui feito com essa cola aí? Foi. Miséria. Hoje você tá entendendo de onde você veio, hein, seu Antônio? Uma oportunidade que nem todo mundo tem. Ó, o braço eu vou juntar os dois aqui. E vou passar... O braço eu vou deixar pra depois, porque eu vou encapar ele com o material que vocês vão ver depois, como vai ser. Vamos fazer o seguinte? Vamos montar a cabeça. A cabeça? Vamos esperar secar. A cabeça do irmão do Maranhinho. Seu Antônio, conta uma piada aí enquanto a gente espera secar a cabeça. Uma piada? É. Aquela do esqueleto é boa. A do esqueleto? Como que é? Essa piada é uma piada que eu vi no filme. Viu no filme? É. Qual filme? O Pirata. Filme do Pirata. Filme do Pirata? Como é? Conta aí. O rapaz chega pro outro e fala assim, era uma vez um esqueleto. Certo. Ele chegou no restaurante e pediu um copo de suco e um esfregão. E aí? Ah, 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 é muito engraçado. Gente, enquanto eu espero a cabeça secar, eu vou ensinar uma outra coisa pra vocês. Como a gente vai fechar essa orelha aqui, tá? Mas se fechar a orelha, como é que vai escutar? Não vai fechar totalmente. Eu vou mostrar no bonequinho pronto pra vocês como ela vai ficar. Olha aqui, ó, como que ela fica, gente. Olha o formatinho que ela fica, ó. A orelha vai ficar assim. Você corta ela assim, tipo um feijãozinho, mas na hora que fecha ela vai ficar desse jeito aqui. Ah, entendi. E pra ela ficar assim, você vai passar a cola assim, ó. Aqui, na parte de cima desse lado. E aí, aqui, você vai passar nessa parte lateral aqui, ó. Na onde? Aqui na lateral, ó. Viu? Miseras. De novo no outro. Vou passar aqui. E na lateral. Depois, na hora que a cola secar, vocês vão entender por que que passa de um lado e do outro assim. Certo? Vamos lá, então. A cabeça já secou. Já tá, ó, já tá sequinha aqui. Você tá vendo que ela não tá mais soltando aquela fibra que solta? Já tá funcionando, então já podemos fechar. Vamos lá, fechar? Vamos. Na onde que vai? Aqui mesmo. Ah, tá. Ó, primeira parte. Vamos juntar essa parte aqui. Ó, tem cola dos dois lados, que é aquilo que eu falei, que a cola precisa entrar em contato com ela mesma, ó. Ela cola muito bem, gente. Relou aqui, já cola, ó. Colocou, aperta um pouquinho, já foi. Isso aí vai ver uma cabeça. Vai! Miseras. Você tá acreditando em mim, não? Não sei, viu? Ó, vamos juntar essas duas. Uma dica que eu dou, toda vez que você for fechar uma coisa de espuma, não vai fechando do começo e andando, não. O que que você faz? Junta, ó, juntei essas, juntei essas. Por quê? Porque senão vai embolando de um lado. Ó, juntei aqui, ó. Já aqui já tá propício pra eu juntar. Aí eu vou fazer o quê? Vem aqui com cuidado e aperta ela. Juntou já, ó. Já colou. Vamos aqui agora. Vamos vir pra cá, ó. Ah, esse negócio aí que você falou é importante, hein? É importante, sim, porque senão fica toda torta a peça. O meio, depois as beiradas. Isso, ó, coloquei o meio aqui. Aí já ficou prontinho pra eu juntar aqui, ó. Mas, ô Ju. Diga. O que que você tá fazendo? Seu Antônio. Você, o, o, você, eu posso chamar o senhor de você ou não? Pode. Posso? A gente tem quase a mesma idade, né? Ah, 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 ai, ai, ai. Prontinho, primeira etapa da cabeça já está pronta. Isso aí, ó, cabeça. Vai ser. Vai ser, vai ser. Enquanto a gente espera secar a orelha pra eu mostrar a parte da orelha, vamos passar cola no braço? No meu? Não, no boneco que vai nascer, o senhor já tá colado. Ah, é verdade. Ó, vou juntar os dois braços juntos, as dois quadradinhas, esses dois eternos que você vai usar. Isso aí vai ser um braço. Vou fazer o seguinte, gente. Nós vamos pra essa etapa aqui. Esse material aqui, ele se chama acoplado ou dublado, que é um tecido, que ele é o tecido, mas ele tem uma espuminha fininha. Parece aqueles forros de banco de carro, sabe? Tem de todas as cores pra vender, também em tapeçaria, em loja de artesanato. Tem loja que chama de tecido dublado, porque ele é o tecido de um lado e uma espuminha fina do outro. E tem loja que chama de tecido de acoplado. Então quando você for procurar, você busca com esses nomes, você vai achar facinho. Eu também sou feito de dublado? Você tem dublado, mas não aparece, porque você tá de roupa, né? Ah, então o meu é legendado. Boa, boa, senhor Antônio. O que nós vamos fazer? Nós vamos encapar o bracinho primeiro. Então vamos passar cola aqui, ó, só em volta, no contorno dele aqui, ó, pra encapar o bracinho. Isso aqui é a roupinha já, esse dublado vai ser a roupinha dele. Vamos deixar sobrar um... Não põe muito do lado um do outro, não, porque na hora de recortar a gente vai deixar sobrar um centímetrinho, tá? Pro acabamento. Então nós vamos passar aqui agora. Ô, seu Antônio. Oi. Sabe uma coisa que eu percebi agora? O quê? Que a gente não fez molde da mão. Não fez molde do quê? Da mão. Eita, minério. Vamos fazer agora? Olha só, faz aí. E aí você vai fazer também de espuma, né? De espuma, a mão é de espuma, ela vai na ponta desse bracinho. Você quer que eu te dê uma mão? Quer. Ai, ai, ai. Na hora do acabamento é importante que esteja sobrando um pedacinho na hora de fechar o braço, tá? Pra quê? Pra ter certeza que não vai ficar aparecendo a espuma. Então aqui, ó, eu cortei aqui, então tá encapado, mas tá sobrando um pedacinho aqui, ó. Certo? Tá sobrando esse pedacinho aqui do lado. Na hora do acabamento vocês vão entender por que que eu deixei essa sobra. Vamos ver se a orelha já secou pra gente mexer nela? Sim, vê se não tem cera. Vamos esperar mais um pouquinho a orelha. Enquanto isso eu vou desenhar o molde das mãos. Ô, Ju. Oi. Tô uma dúvida. Pode falar. Eu tô olhando aqui pra minha mão. Acabei de perceber uma coisa. O quê? Por que que eu só tenho quatro dedos? Por que que você tem quatro dedos? Boa pergunta, seu Antônio. É uma dica importante que eu vou dar pra vocês. Gente, há uma linguagem tradicional, essa dos quatro dedos, que surgiu... Você sabe como surgiu essa história? A mão de quatro dedos? Eu não sei. Quem inventou isso foi o Walt Disney, quando ele criou os primeiros desenhos dele. Ah, eu conheço, mas eu conheci ele com outro nome. Que faz o Mickey. É. Mas lá na minha cidade ele chama Walt Disney. Walt Disney. Não, não, mas esse daí é um que o pai homenageou, né? Com o nome? É. Esse daqui não. Esse daqui é... Esse boneco, esse tipo de mão, o Walt Disney, quando ele criou, quando ele desenhou os primeiros bonecos dele, ele fazia com cinco mãos e aí ele chegou a conclusão... Com cinco o quê? Com cinco dedos. Ah, ufa. Aí ele chegou a conclusão... Ache que era um holenismo, né? Ah, 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 ai, 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 ai. Posso falar, seu Antônio? Pode, desculpa. Dá licença. Ele chegou a conclusão que ficava estranho. Ele falou que ficava parecendo uma planta com as folhas assim. E aí ele testou fazer com quatro dedos. E aí virou um padrão da Disney. Todos os bonecos que ele desenhava tinha quatro dedos só. Então, eu sou da Disney. Três e mais um polegar. Não, você não. E aí, depois disso, virou uma linguagem tradicional do comics, que é o boneco, tanto o boneco do teatro de bonecos, quanto de desenho animado, de quadrinho. Normalmente, os bonecos costumam ter quatro dedos, que virou um padrão, depois que os da Disney foram assim, chegaram... Só que o que a gente vai fazer hoje é esse daqui, que a mãozinha dele é assim, é a mãozinha de bonequinho de contação de história. Ela tem só essa partezinha fechada e mais um polegarzinho aqui. É esse que a gente vai fazer hoje. Parece uma luvinha de boxe. Parece uma luvinha de boxe. Não é igual a sua que a gente vai fazer hoje, seu Antônio. Ó, a gente tem umas mãos diferentes também. Tem uma mão diferente. Você é um boneco um pouquinho mais complicado de fazer. Eu sou complicado? Você é. Desculpa. Ô, Ju. Oi. Tô procurando a caneta. Já sei, você vai me perguntar o que eu tô fazendo. Misera. Vou usar a mão dele como molde, gente. Porque eu não tinha trazido. Depois eu vou colocar no molde que eu vou colocar o PDF pra vocês. Ó. Vou riscar em volta aqui, ó. Porque eu não desenhei no papel o molde da mãozinha. Ó, dá pra aprender a fazer o molde. Ó. É, dá pra aprender a fazer o molde. Você pode fazer na mão livre também, porque não precisa ficar idêntico. É legal você colocar um pouco da sua identidade no seu artesanato, né? Inclusive, uma coisa que eu acho muito importante falar sobre isso com vocês é que toda vez que você for fazer uma oficina de artesanato, por exemplo, eu vou ensinar a fazer esse bonequinho aqui. Mas a gente tem que ter o artesanato criativo, o artesanato inventivo. O que que é isso? Eu aprendi essa técnica pra fazer esse menininho. Pronto. Eu aprendi a colar espuma, eu aprendi a encapar, eu aprendi a fazer um molde tridimensional, certo? Daí pra frente, o que que eu posso fazer? Eu posso inventar um outro personagem usando essa técnica e fazer também. Eu não preciso ficar fazendo sempre a réplica desse boneco que eu tô ensinando pra vocês, que é o que eu chamo de artesanato inventivo, que eu procuro sempre passar essa dica nas minhas oficinas. Uma história que eu tava contando agora há pouco pro seu Antônio. É? Que... Eu já esqueci. Já esqueceu? Eu vou te contar de novo, seu Antônio. Tá bom. Que uma vez eu vi uma pessoa que fez um curso de um chaveiro em forma de coruja, tá? E aí o professor ensinou a fazer o chaveiro em forma de coruja. E aí todos os alunos fizeram um chaveiro idêntico ao do professor em forma de coruja. E aí todo mundo começou a fazer pra vender e aí todo mundo tinha o chaveiro em forma de coruja. Só que aquela técnica, eles poderiam ter feito o quê? Eles poderiam ter usado... Eu aprendi a fazer o chaveiro? Eu poderia usar aquela mesma técnica em fazer um passarinho, fazer uma galinha, fazer um macaco. É isso. Isso que é importante. Você ter essa criatividade. Você pegar a técnica, mas você aprender a usar ela pra criar coisas novas. Eu tô ensinando aqui, na verdade, eu não tô ensinando a fazer esse boneco. Eu tô te ensinando a manusear espuma com cola de contato, criação de moldes. A partir daí, você pode criar o seu próprio personagem. Então, quer dizer que a pessoa vai aprender a fazer esse boneco amarelinho. Vai fazer o amarelinho. Aí ela pode fazer o azulzinho, o rosinha, o roxinho. É, não... Qualquer um. Não é só... Aqui, gente. Eu cortei quatro porque ela é de dupla... Ela é colada uma na outra. Eu vou mostrar pra vocês por que eu fiz quatro, tá bom? Eu vou recortar quatro mãozinhas. Quatro faces de mãozinhas, como essa, pra ela ficar mais gordinha. Vocês vão ver depois como que eu vou fazer. É quatro pedaços? É, porque senão ela fica achatada, ó. Fica uma mão chapada assim. Em duas, vou mostrar pra vocês como que cola, pra ela ficar 3D, fica bem mais bonitinha. 3D. Ah. Você sabe que é 3D, João Antônio? É, quando tem 3D, Edu. 3D... Não. Não? Nada disso. É tridimensional. 3D significa isso. Ah, entendi. Prontinho, já cortei ela. Vamos colar a orelha, que agora a orelha tá pronta pra ser fechada. Ó, atenção nesse detalhe aqui da orelha pra ela virar aquele formatinho lá. Cola aqui e cola aqui. A cola tá aqui e aqui, ó. Peguei, virei, ó. Vou fazer aqui, ó. Veio pra cá, virou a orelhinha. Vou fazer com a outra pra gente olhar de novo no detalhe. Tem cola passado aqui e aqui. Então eu vou pegar essa parte aqui, ó. Vem pra cá, fechou. Deu o formatinho da orelhinha. E em volta tem cola também, por quê? Porque pra não ficar esse reto aqui, ó, a gente vai aproveitar a cola pra fazer assim, ó. Passar mais cola, na verdade, que aqui tá com pouca. Que orelhinha bonita. Hã? Que orelhinha bonita. Bonita, né? Acho que eu vou trocar a minha. Não, mas aí o senhor não vai ouvir direito. É? É. O senhor precisa dessa aí, né? Entendi. Ficou bonita. Pro senhor, essa daí caiu bem. É? Caiu, caiu. Ficou bonita. Minha orelha caiu? Não, ficou bem. É um modo de... Gente, ó, olha esse detalhe aqui. Esse acabamento também é uma dica que você vai usar no artesanato de espuma, se você quiser criar outros bonecos. Pra você não deixar essa beiradinha assim, ó, mostrando como a espuma é, é tipo um jeito de esconder o segredo da espuma. Você passou cola aqui, ó, você vai apertar assim, ó, você vai fechando ela. Ó como que ela vai ficar, ó. Ó, ela tá reta assim, né? Você fecha ela nela mesma. Fecha ela nela mesma aqui. Fica assim, fechadinho no canto, ó. Fica com esse finalzinho assim, mais bonitinho. É um acabamentinho que dá uma valorizada na sua peça. Mesma coisa aqui. Aqui como eu passei agora e passei mais um reforço, tá meio molhadinho, eu vou esperar um pouquinho pra fechar essa. Vamos, então, passar cola nas mãozinhas, que eu vou ensinar pra vocês. Na mãozinha você vai passar cola aqui, ó. Junta todas pra ficar mais fácil. Junta todas as quatro. Você vai passar só... Ficou parecendo um sanduíche. Ficou parecendo um sanduíche de pão de forma, né? É. Dá pra fazer, gente. Já, ó, uma ideia. Dá pra fazer um sanduichinho de pão de forma no teatrinho com essa espuma de um centímetro. Essa espuma, gente, depois que você pega a manha, você pega o domínio da técnica de fazer objeto tridimensional com espuma, qualquer objeto você consegue replicar com espuma. Qualquer objeto. Olha como que eu tô fazendo. Eu ponho um pinguinho assim, ó, e dou uma espalhadinha assim, porque não é pra ficar melado, viu, gente? É pra passar em toda lateral, só que assim, de um jeito sequinho, bem espalhadinho, sem exagerar, tá bom? Gente, eu aprendi a fazer esses bonecos há uns... 40 anos. Não, 14, não faz tanto tempo assim. Ah, tá. Há 14 anos eu faço esse tipo de boneco. E aí, desde a primeira historinha, no começo eu fazia só fantaxinho. Aí eu comecei a fazer a cadeirinha dele, o sofazinho, a mesinha. Hoje, quando eu faço assim, dá pra fazer um negócio com uma riqueza de detalhes. Se você for um bonequeiro caprichoso, dá pra você fazer cada coisa incrível com esses bonecos, gente. Aqui já secou, vamos fechar? Vamos fechar a mãozinha, então, a orelhinha aqui. A mesma coisa que eu fiz nessa. Olha a diferença, ó, do acabamento. Da que eu fechei e da que tá aberta. É isso aqui, ó. É só essa beiradinha aqui. Parece uma bobagem, mas... Isso daqui é um detalhe que faz muita diferença. Se você não faz isso, o boneco parece que... Aparece o recorte da tesoura, você meio que mostra o segredo da construção do boneco, né? Tem que ter a magia que a gente não entende muito bem como foi feito quando a gente vê. É pra isso que servem esses truquezinhos. Tem que fazer o acabamento pra ele não ficar mal acabado. Mal acabado, seu Antônio. Exatamente. Enquanto a gente espera a mãozinha secar, vamos fazer a boca? A boca. Vamos lá? Isso, agora eu quero ver. Eu quero ver. Ô, Ju. Oi. O que é que você tá fazendo? Pegando material pra fazer a boca, que é esse daqui, gente, ó. Papelão. Caixa de papelão que você vai reciclar, algum papelão que você tiver na sua casa. Vamos pegar aquele formatinho lá. Esse quadradinho aqui é porque saiu um pedaço da cabeça, mas você vai riscar tudo, tá? Ó, vou riscar aqui. Ah, entendi. Vamos riscar, então, a parte que vai sair a boca. Aqui, ó, tá esse buraquinho aqui que eu deixei, né? Porque no meu molde eu usei a mesma folha. Só passar direto. Ignora, passa direto, faz o oval. Senão fica falhada a boca. Não é um círculo, viu, gente? Ela é um ovalzinho. Essa daqui, ela tem mais ou menos 11 por 9. 11 centímetros assim e 9 assim. Nessa, ó, vou até escrever aqui. Por 9 centímetros. 11 por 9. Por quê? É pra ela ficar oval, tá? Então, aqui é maior o formato do que aqui. O que eu sugiro pra você? Eu fiz no papel sulfite fininho, né? Mas se você for usar direto, esse papel, ele estraga muito fácil. Pega, imprime os moldes. Só que aí pega uma cartolininha, um papel cartão, e cola nele e recorta. Aqui, o seu molde vai estar no linho e ele dura mais. Fica mais fácil de trabalhar. O papelão mesmo ali, né? Ou o papelão mesmo também. Uma coisa que eu faço, ó, vou recortar, vamos recortar essa material que vai ser a boca. Um papelão, não precisa ser muito grosso, tá, gente? É um papelão mais fininho, de caixa. Aqueles que são mais densos também. Tem uns que são muito porosos. Eu prefiro fazer com esses que são um pouco mais densos, que fica mais durinha. Você usou uma palavra difícil. Qual? Poroso. Poroso, o que que é? É que ele tá cheio de buraquinho aqui, ó. Essa parte dele aqui, ela é mais oca, sabe? Tem um papelãozinho dentro, assim, que ele fica mais oca. Esse daqui é bem durinho. Ele é mais maciço. E agora, pra... Eu vou fazer uma coisa que é assim, ó. Eu vou amassar ele, que eu vou aproveitar a densidade dele, mas pra não ficar gordinho, assim, grosso, como ele tá, eu gosto de amassar. Com a própria tesoura dá pra amassar, ó. Você vai fazer assim, ó. Agora nós vamos encapar ele com o mesmo material do bracinho, só que da cor da boquinha, que é o vermelho. Ah, tá. Achei que ele ia ter boca amarela. É esse aqui, ó. Tcharam! Esse é o legendado. Esse é o dublado. Ah, é verdade. Trouxe um dublado vermelho que eu vou usar. Eu vou encapar os dois lados. O lado de dentro não precisa ser necessariamente vermelho, mas eu já uso o vermelho, já tô com o vermelho aqui. Eu já faço com ele, ó. Depende muito de quem você vai fazer. É, não, é porque o lado de dentro não aparece. Eu vou explicar o que eu quis dizer com isso agora. Ó, eu vou passar a cola dos dois lados. Só em volta, assim, ó. Que é um acabamentinho que só... Essa parte de dentro, só o manipulador do boneco que vê. Mas a gente faz bem acabadinho também, com acabamento bonitinho. Ó, virei aqui. Vou encapar... Encapei ele dos dois lados. Agora recorta. Agora encapei os dois lados, tá? Agora eu vou encapar... Vou fazer mais um, que é o bolsinho pra gente colocar a nossa mão dentro. Ah, é? É. Vamos dobrar no meio a peça. Marca onde é o meio. No meio. O meio é onde? É, no meio. Aê, muito bem, ó. Tá vendo? Um rapaz inteligente. Dobrei no meio. Pra poder fazer assim, ó. Isso aqui é a boquinha, tá vendo? Isso aí vai ser a boca. Vai. Vamos passar uma cola aqui em volta também, pra fechar esse cantinho, pra ficar bem bonitinho. Isso aparece? Não aparece. Mas a gente quer fazer caprichado, né? É. Então vamos fechar todos os lados bem bonitinho. Agora eu vou pegar esse molde e vou fazer um oval um pouquinho maior, que é aqui, ó. Eu vou vir no mesmo tecido acoplado vermelho e vou fazer um pouquinho maior, que é o bolso da mão, que se não a mão escapa, fica bem melhor pra manipular com esse bolso da mão. Ó. Deixa sobrar um centimetrinho assim. Meio centímetro. Meio centímetro tá bom sobrando. Vou dobrar esse aqui no meio e vou vir com a tesoura e vou cortar no meio, ó. Ai. Que agonia. Por quê? Olha o que a gente vai fazer, gente. É o bolsinho. Ó. Passei cola aqui em volta, né? Agora eu vou vir apertando assim, ó. Apertou. Aperta tudo em volta assim, pra ficar bem fechadinho em volta. Isso aí é a boca. Isso aqui é a boca. Que vai na cabeça. Que vai na cabeça. E a cabeça vai no corpo. Vai no corpo. E o corpo tem os braços. Tem os braços. E as mãos. E as mãos. Ó. Tá vendo a dobrinha aqui? Vamos pegar, usar a dobrinha como guia. Primeiro vamos passar cola em volta aqui tudo. Essa aqui é a parte de trás. Vai ser a parte de trás da boca. Então a gente vai passar cola aqui. Essa parte fica dentro da cabeça. Fica dentro da cabeça. É o bolsinho. Senão a mão fica escapando quando você vai manipular. Tem que ter um negócio pra prender a mão. Pronto. Passei cola só aqui. Certo? Agora nós vamos passar cola aqui, ó. Em volta dela também, ó. Aqui no reto não, tá? Só aqui, gente, ó. Um risquinho de cola. Tá vendo como essa bisnaga facilita a vida? É bem melhor. E sai mais barato usar essa técnica que eu tô fazendo. Dá pra você comprar o tubinho. Tem o tubinho de cola, assim, pra vender no sapateiro. Na loja de produtos pra sapateiro. Só que sai muito mais caro, gente. É quase o mesmo preço de uma embalagem de um litro. Então compensa você arrumar uma bisnaguinha e ter a sua latinha. Você vai abastecendo aqui. Economia da bonecagem. Exatamente. Vamos deixar esses aqui secando. Enquanto isso, pra qual etapa nós vamos agora? Vamos fechar os bracinhos? Fechar os braços? Bora. Bora pros braços. Ó, gente, agora nós vamos passar cola. Veja bem. Tá vendo onde sobrou essa bordinha aqui? Vamos passar cola aqui na lateral. Aqui na lateral. Porque nós vamos fazer o cilindro. O bracinho é em forma de um cilindro. Pera, pera, pera. É um braço, é um cilindro. O braço é em forma de um cilindro. O que é um cilindro? Não sei. De forma geométrica. Eu não sei. É um caninho, gente, é um cilindro. Ah, eu podia ter falado caninho, então, né? Mas é porque não é um caninho. Ah, não é um caninho? É o que, então? Um cilindro. E não é igual? O caninho é um objeto em forma de cilindro, mas a forma geométrica se chama cilindro. Misera. Olha quanta coisa que o senhor tá aprendendo hoje. Rapaz, eu vou sair daqui profissional. Vai. Ó, passa aí cola desse lado, passo cola desse outro aqui. Certo? Certo. Vamos lá. Mas, ô Ju... Vamos pra etapa de esperar secar de novo. Seu Antônio... Nada não. Isso, isso. Vamos fechar as mãozinhas, então, enquanto a gente espera que tem várias coisas secando aqui. Você vai fechar a mão? Vou. Essa eu também não consigo fazer. Vamos fechar essas mãozinhas aqui. Como vocês estão percebendo, esse processo, ele toda hora tem espera, porque a cola precisa secar. Então, eu desenvolvi esse esquema no meu ateliê, que é, passa a cola num negócio, vai, enquanto eu espero secar isso, eu faço outra etapa. Passo cola, enquanto eu espero, eu faço outra etapa. Isso dá... Meu trabalho fica bem mais dinâmico, né? Enquanto uma cola seca, você corta o outro pedaço. Exato. É melhor. Enquanto um pedaço seca a cola, você vai fazendo outro molde. Exatamente. Rende mais, né, gente? Aí você pega o legendado e encapa outra parte. Não é legendado, é dublado. Ah, tá, desculpa. Seu Antônio, mas é dublado, não quer dizer que é com uma voz em cima da outra, igual o senhor. Ah, entendi. Dublado quer dizer que são dois tecidos juntos, é um acoplado de dois tipos de tecido. Ah, entendi. Ó, para de me interromper, Seu Antônio, que o senhor está tirando meu foco. Eu achei que era dublado porque ia chover. Aí é nublado. Ah, entendi. Gente, eu vou falar a mesma coisa que a gente fez na cabeça. Se eu fizer tudo de uma... Se eu for começando pelo canto, e girando assim pode ficar torto. Então, como que a gente vai fazer? Uma ponta, depois a outra. Ó, peguei as duas mãozinhas. Junto aqui. Aí viro, junto a ponta dos dois dedinhos. Aí venho aqui em cima, junto a ponta de cima. Essa parte é importante. Ó como que ela está. Essa parte é importante mesmo. Aí aqui, ó, no meio dos dedinhos eu vou apertar e juntar. Aí vai apertando. Olha, já está prontinho para eu fazer isso, ó. Vai juntando aqui. Aqui desse lado agora. Vai juntando. Olha como que ela fica mais bonitinha. Está vendo? Ela fica assim, ó. Parece uma luvinha mesmo. Não fica aquela coisa achatada da espuma. Dá um... Dá um volume, né? Fica mais fofinho. Rapaz, parece um chapéuzinho do Smurf. É? É. Eu não lembro mais dessa referência. Ah, verdade. Ó, aqui também. Não fecha a parte de baixo, tá, gente? Porque essa aqui a gente vai colar no braço. Só fecha até o final do dedinho aqui, do polegar. Ó. Fechei aqui. Aqui deixa. Isso aqui a gente deixa aberto, ó. Tá? Ela vai ficar assim. Mãozinhas prontas. Estão as mãozinhas prontas. Vamos fechar o bracinho agora? Bracinho cilíndrico. Aê, decorou. Aprendi. Ah, 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 ah. Ainda tá um pouco úmido, vamos esperar mais. Enquanto isso, o que a gente pode fazer pra... Cabeça. O corpo. O corpo. Vamos cortar o corpo? Verdade, sem corpo não tem onde pôr a cabeça. Vamos cortar o corpo, então. Olha aí, gente. Assim vai... O trabalho fica dinâmico, ó. A boca tá secando aqui. Pra juntar depois. Pra juntar depois. As mãozinhas estão aqui já prontas. As orelhinhas já estão prontas. Pra juntar depois. O nariz... Vamos passar cola no nariz que ela já vai secando, que quando a gente terminar essa parte já tá adiantado esse lado também. O nariz tem um segredinho, gente. Ah, é? É. Ele é assim, né? Tá aqui o nariz. Você vai passar cola aqui. Ó, só um pinguinho aqui. E um pinguinho aqui. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Só isso? E mais um aqui também, ó. Olha onde eu passei cola. Aqui, aqui e aqui. Certo? Vamos deixar isso aqui secando também, que daqui a pouco vocês vão entender por que eu fiz esses pinguinhos. Então agora vamos fazer o corpo. O corpo. Deixa eu pegar. E a cabeça tá ali. Olha o molde do corpo aqui. Ele é só um retângulo. Mas é bom ter o molde porque... Pra você fazer sempre do mesmo tamanho, né? Ah, é. Esse daqui não é igual o bracinho. O bracinho é espuma, mas acoplado. O corpo é de puro acoplado, que é pra ficar molinho. Fica mais bonitinho. Mas aí não corre o risco do boneco, você querer fazer as coisas com o boneco. Você fala, ah, boneco, vamos fazer as coisas. Aí ele faz o corpo mole. Não, meus bonecos são obedientes. Eles são? São. Exceto você, né, seu Antônio? Você ultimamente tá meio quebrando as regras. Miséra. A gente combinou que você ia me ajudar. Tem hora que você tá atrapalhando aqui. Fica fazendo umas perguntas. Mas, ô Ju. Hã? O que você tá fazendo? Aí, falei? Ei, seu Antônio. Nossa. Vamos lá. É uma coisa que a gente... Pronto. Tá aqui o corpo. Então o corpinho vai ser assim, ó. Eu vou fechar ele assim pra virar o corpinho assim. É bem simples. Pra isso, então, vamos passar uma cola nele. Gente, não repara na minha tesoura. Ó a tesoura de bonequeiro como é que é. Tesoura de bonequeiro é assim, tá? Não adianta você ter dó da sua tesoura. Não que ela vai ficar igual a minha rapidinho. Porque você corta a coisa com cola toda hora. É inevitável, né não, seu Antônio? Uma hora a tesoura começa a ficar meio... Você tem que ter uma... A sua tesoura de manipular boneco de ateliê, ela é só pra isso. Depois ela não serve pra mais nada. Ó. O que eu vou fazer agora? Vou fechar ele aqui, que eu vou fazer o corpinho. Então eu vou passar cola de um lado na parte de fora, na parte de fora do acoplado. Hum. Do outro lado na parte de dentro, que daqui a pouco a gente vai fechar, igual um envelopinho. Ah, é? Isso mesmo. E vai mandar essa carta pra quem? Não, é um envelope de corpo, mas não vai ser carta. O senhor escreve carta, seu Antônio? Eu, às vezes, eu escrevo. Escreve? É, na verdade, o rapaz escreve e eu faço de conta que escrevi. Ah, tá. É porque a gente faz de conta, né? O senhor faz tudo de imaginário. É, eu faço umas cartas de espuma. Gente, agora vamos fechar esse que já secou. Ó o bracinho aqui. Ó, mesmo esquema. Juntou aqui, junta essa parte. Agora vem do outro lado, junta essa parte. Certo? Sempre pelas pontas primeiro. Aí vem aqui no meio, ó. No meio. Junta o meio também, ó. Apertou. Fechou. Agora vem de novo. Em todo ele, ó. Aperta, vai fechando. Esse aí é o quê? Esse aqui vai virar o bracinho. Achei que era um rolinho. É um rolinho, né? Mas é um rolinho. Pronto, ficou assim, né, gente? Um rocambole. Aperta assim, ó. Fez um rocambole. Ó, que bonitinho. Ó, que bonitinho. Por que que tem essa partinha sobrando? Ela tampa a emenda de cola, fica um acabamento mais bonitinho. Entendeu? Entendi. Muito bem. Ai, que bom. Vamos passar cola aqui agora, que daqui a pouco a gente vai prender a mãozinha aqui. Vai prender o quê? Nós vamos colar a mãozinha na ponta do braço. Certo? Certo. Já podemos adiantar também uma outra etapa, que é essa daqui, ó. Você vai pegar o cilindro e vai cortar diagonalmente uma parte assim, ó. Ah, esse aí eu sei pra quê que é. Pra quê? É pra colocar dentro de um copo com refrigerante e usar de canudo. Não, seu Antônio. Isso daqui eu corto assim, diagonalmente, porque na hora que você colar no corpinho, se tiver reto, o braço fica assim, ó, aberto. Então a gente faz assim que o braço fica com uma angulação mais bonitinha. É igual molde de camisa. O molde de camisa também tem esse corte. Com o mesmo objetivo, né? Fica mais orgânico, sabe? Não fica aquele boneco robozão, duro. A não ser que a pessoa fizer um robô. A não ser... É. Se você quiser fazer um boneco que fica com os braços abertos direto, não siga essa dica de cortar diagonalmente aqui. Vamos fechar o outro. Apertou. Apertou. O senhor está gostando, seu Antônio? Eu estou achando incrível. Uma experiência única. Saber como eu mesmo sou feito. É, isso mesmo. Poucas pessoas têm essa oportunidade na vida. E aí, quando o senhor chega lá no ateliê, o senhor conta para os outros bonecos. Como que foi a oficina? O senhor vai contar? Eu vou. Vai explicar para o pessoal como eles foram fabricados? Eu vou. Tá bom, então. Tem o palhaço lá, para o senhor contar para ele. Mas ele não costuma levar as coisas muito a sério, não. Não leva, é verdade. Ele fica só de palhaçada. É? É. É o trabalho dele, né? Não consigo conversar com ele. Esse fechamento aqui, onde tem essa emenda, vai ficar debaixo do braço do boneco. Aqui, assim, ó. Debaixo do braço do boneco. É tipo a costura. É a costura. Tem que ficar escondidinha. Não deixa ela virada para frente, não, que não fica tão legal. Então, por isso que o corte do ombro está aqui, ó. Então, esse daqui, o corte está aqui, ele é do outro lado. É o contrário. Aí vai fazer a mesma coisa. Onde está o negócio aqui? É a parte de baixo do corte diagonal. Ah, entendi. Aí os bracinhos vão ficar assim, no boneco. Pode passar cola já para ir secando. Está quase pronto, seu Antônio. Quase, 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 quase. É nada. É o? Sério? Sim. Misera. Prontinho. Enquanto o braço espera secar aqui para ele se unir a mão, vamos voltar lá na boca? Na boca? Vamos. Cadê a boca? Está aqui, ó. Já secou. Olha como já está mais opaco. Já secou a cola aqui. Agora está no momento de aplicar. É o bolsinho da mão. O que você vai fazer? Dobra no meio para você ter a marcação certa. O bolsinho da mão. Põe uma ponta aqui, a outra do outro lado. Aí vem aqui. Vai encapar de novo aqui, ó. É um encapadinho de novo em cima dele. De um lado. E do outro. E do outro. Vamos encapar assim, ó. Não precisa ser juntinho, não. Pode ter um espacinho entre um e outro aqui no meio. Juntou aqui, juntou aqui. Primeiro. Depois aqui. Aí termina de juntar tudo. Por que que a gente faz isso? Por quê? Agora eu vou mostrar para vocês. Por que que a gente precisa desse bolsinho? Ó, para manipular o boneco, como que a gente faz? Enfia a mão aqui, ó. A mão fica presinha aqui. Olha só. Bem melhor, ó. Que beleza. Fechou, abriu. Porque se eu tivesse com a mão aqui por fora, para fechar é bom, mas na hora de abrir a minha mão, às vezes, não vem. Se a dobra não estiver legal, a mão fica escapando. Então, o ideal do boneco de manipulação é que ele tenha um bolso para você enfiar a mão dentro, ó. Os quatro dedos de cima em um lugar e os outros de baixo, e só o polegar embaixo. Ah, tá. Ó, já está com a boquinha quase pronta. Certo? Vamos lá, então. Agora nós vamos passar cola na parte de fora, que essa boca já vai para a cabeça. Gente, olha aqui, ó. A cabecinha não ficou assim? Olha como que ela ficou. Fechada aqui, um cilindro com uma abertura aqui. Essa aí é a cabeça? É a cabeça. É nada. Olha onde vai ser a boca. Vocês estão achando que é aqui, né? A boca é aqui, gente. Ah, eu achei que era ali. Então, você vai amassar assim, ó, centralizando essa emenda. Macetou a cabeça. Aqui dentro, vai colocar uma gotinha de cola aqui, ó. Aqui dentro, mais ou menos uns dois centímetros para dentro e outro do outro lado. Olha. Bem na curva desse amassado aqui, ó. Tá? E vai passar cola... Deixa eu ver. Rapaz. Põe um pinguinho lá para dentro, mais para uns dois centímetros para cá e um mais na beira. Um pinguinho lá para dentro, dois centímetros para cá e um mais na beira. Tá vendo aí? É muito detalhe, hein, seu Antônio? É muita coisa. Muita coisa, né? Ainda bem que tem um vídeo para lembrar. Tem. Aqui, ó. Vamos passar aqui também. Olha o que eu fiz para facilitar. A cola está mole ainda, então não está colando. Então, por isso, eu estou podendo manipular aqui sem me preocupar em dar problema. Não vai dar, não. Passa cola também agora nessa parte aqui, ó. Pronto, vamos deixar secar e vamos, enquanto isso, fazer o corpinho. Ah, o corpinho. Deixa eu ter esquisito. Deixa a cabeça aqui secando. O corpinho é o corpinho de legendado. O corpinho é muito simples, gente, ó. É só fechar o envelopinho aqui, ó. Passei cola aqui, já secou. Passei cola aqui, vamos fechar. Que bonitinho. É só coisar. Só coisar. Coisei, está coisado. Esse aí é o corpo. Olha o corpo. Misera. Vamos lá, então. O que a gente vai fazer agora? Vamos passar cola agora no corpo? Aqui, ó. Para depois, a hora que a gente for encaixar ele na cabeça. Ah, esse aqui, essa parte aí, vai na cabeça. Vai. Então, já é o corpo e o pecoço. É, é. É como se ele estivesse com uma gola alta. Olha. Que prático. Prático. Esse boneco é bem prático. Bem prático mesmo. E, ó, eu estou reparando um negócio aqui. O quê? Se isso aí já vai direto na cabeça, é para poder facilitar a pessoa enfiar a mão, manipular a boca. E o braço fica escondidinho. Ah, entendi. Ó, vamos colocar agora a mãozinha, que já secou a mãozinha. Já secou o bracinho. Ó. O que que eu dou uma dica para vocês? O nosso polegar, quando a gente está com o braço para baixo, o polegar está para frente aqui, tá? Segue esse padrão quando você for fazer um boneco. Então, está aqui. O braço dele, vamos imaginar que o ombro está aqui, o braço está aqui. Sempre fazendo joia. O polegarzinho apontado para frente. Então, vamos abrir assim, ó. Esse boneco é joia. Esse boneco é joia. Porque ele está sempre fazendo joia. Verdade. Não é que ele está sempre fazendo joia. Quando ele estiver com o braço para baixo, fica mais semelhante a um menininho de verdade. É o boneco do like. Não, se você não fizer esse cálculo, o braço fica esquisito, o polegar para trás, para frente, para um lado. Aí fica parecendo a música do Tchutchuê. Tchutchuê como é? Polegar para trás, joelhinho para frente. Tchutchuê, tchutchuê. Tchutchuê, tchutchuê. Gosto. Eu gosto dessa música. Eu gosto também. Toca na bandalheira, sabia? Eu ia falar isso agora. É muito divertido. A mesma coisa aqui. Está virado para dentro. Aqui é o ombro. O ombro está aqui. Vamos colocar então o polegar para frente. Ah, esse aqui está com pouca cola. Vamos pôr mais um pouquinho. É sempre bom. Dá uma revisada. Dá uma revisada. Para não ficar essas partes abertas, né? Mal colado aqui também. Vou pôr mais um pouquinho de cola para ficar bem bonitinho. Porque como eu falei agora há pouco, tem que fazer o acabamento para ele não ficar o quê? Mal acabado. É, exatamente. Vamos lá então. Ô, Ju. Oi. O que você está fazendo? Colocando a mão. Ah, tá. Ó, ombro aqui, polegarzinho para frente. Prontinho. Ó, os bracinhos que bonitinhos. Ó, lembra que a gente colocou uma gota de cola aqui, uma aqui, uma aqui no nariz? Hum. Que é para fazer isso aqui. Você vai pegar essas duas partes aqui, juntar uma na outra. Ah. A gente vai começar a dar formato no nariz. É nada. E esse aqui de baixo, vem aqui, ó. Por quê? Ó o narizinho formado. Olha. Olha, seu Antônio, que bonitinho. Tá bom? Vamos lá? Não é que ficou parecendo o nariz mesmo? Já temos o narizinho, já temos o... Todas as peças prontas. Agora estamos na etapa de montagem, a etapa mais gostosa. É? Eu acho. Você acha? Eu acho. Eu também estou gostando. Vou passar cola aqui também para fazer... Para colar o corpo, ó. Esse buraco aqui lateral é onde vai entrar o corpo, tá? Ô, Ju. Oi. Cabeça, corpo, boca, nariz, oreia, braço. Conferiu tudo certo? Cadê o zóio? O zóio, seu Antônio. Vamos usar um igual o seu? Tem. Dá para usar todo tipo de olho, gente. Se você quiser pegar uma cartolininha, desenhar com o tecido acoplado, você pode pegar um tecido acoplado branco, faz um ovalzinho de tecido acoplado branco, uma bolinha preta e cola nele, ou mesmo com tinta, com pincel, com canetinha, você pode desenhar. Você faz um oval com esse, branco, e desenha primeiro. Eu vou usar esse olhinho igual do seu Antônio, que eu acho bonitinho que mexe. Dá uma chacoalhada de cabeça aí, seu Antônio. Um olhinho mexe. Esse aqui tem para vender em qualquer loja vermelhinho, gente. Eu trouxe o meu aqui, ó. E eu enxergo muito bem com esse daqui. Ó, ó que bonitinho. É esse olhinho aqui, ó. É aquele que quando mexe, ele dá uma mexidinha. Eu gosto desse olhinho aqui. Tem de vários tamanhos, viu? É chamado de zóio nervoso. Zóio nervoso? É. Tem de vários formatos. Tem oval, tem bem pequenininho, tem grandão. Depende do boneco que você for fazer. Para esse boneco, eu uso esse, que eu acho que é um tamanho que fica bonitinho. Pronto, seu Antônio. Mais alguma exigência? Os olhos já estão aqui. O que mais? Ele vai ter cabelo? Vai ter cabelo. É? Sim. Ou ele vai ser assim, ó? Seu Antônio, o senhor está calvo? É a idade. Gente, falando em cabelo, enquanto a gente espera secar, vamos falar do cabelo, então. O cabelo do seu Antônio é de pelúcia. É o quê? É um cabelo bem fácil de aplicar. Pelúcia. É o quê? É aquele tecido que a gente usa para fazer o bichinho. Não é cabelo da Lúcia, não. É meu. É, mas olha que bonito, que bigode vistoso. Ai. Essa pelúcia, eu chamo de pelúcia grisalha. Ela dá para fazer coelhinho da Páscoa, dá para fazer ursinho. Mas eu já falei que não é o cabelo da Lúcia, é meu. Tá bom, seu Antônio. Essa pé Antônio, tá bom assim? Quer chamar de pelúcia? Melhor. Tá, esse tecido chama pé Antônio a partir de agora, tá, gente? Para fazer o cabelo do seu Antônio, eu usei pelúcia. Tem pelúcia de várias coisas. Fica bem fácil. Você vai recortar do formato que você quer. O seu Antônio, ele é calvo. Então, ele tem cabelo só aqui em volta. Mas dá para você fazer tampão na cabeça inteira. O amarelinho, olha como é o cabelo dele. Cadê o amarelinho, gente? O amarelinho foi para passear. Tá, já voltou. Ele foi na praça. O que eu fiz? Eu compro peruca de palhaço na loja de armarinho. Amarelinho, você é palhaço. Só que uma peruca dá para fazer vários bonecos. Porque eu compro a peruca, a cabeça dele é pequenininha, não precisa pôr uma peruca. Ela é uma peruca de usar em humanos. Só que ela, como a cabeça dele é pequenininha, eu recorto a peruca. Uma peruca dessa dá para fazer uns três, quatro bonecos. Eita. Então, eu trouxe um pedaço aqui. Como eu vou fazer? Como eu vou fazer um irmão gêmeo do amarelinho, eu trouxe... Olha, isso aqui é da mesma peruca do amarelinho. Recortei um pedaço da peruca. Se você tiver uma peruca velha em casa, você consegue fazer um monte de boneco. Olha, eu recortei esse outro pedaço para fazer um acabamento, caso a gente queira. Trouxe esses dois pedaços aqui para fazer o cabelo do boneco. Ainda vamos ver como que a gente vai fazer isso. Dá para fazer de lã. De lã, você faz vários chumacinhos de lã e aplica. Dá para fazer... Do que mais, seu Antônio? Pelúcia. Aprendeu o nome, hein? Ei, seu Antônio. Ah, 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 ah. Vamos colocar a boca? Bote. Gente, esse momento aqui... Mas não põe a boca, não. Não põe a boca na espuma. Não, colocar a boca dele nele. Ah, a boca dele nele. Gente, lembra que a gente colocou uma gotinha de cola aqui e uma aqui? Esse momento é de prestar atenção, gente. Olha aqui, ó. É a hora que vai fazer a boquinha do boneco para fazer a covinha dele, a boquinha, ó. Apertou. Onde está a cola aqui, ó. Nesse lado, nesse lado. Fechei assim, ó. Olha. Aperta aqui. Vira para dentro e cola ela nela mesmo aqui, ó. Apertou. Ainda está com a cola um pouco úmida, por isso que não está pregando. Dá uma seguradinha. Dá uma seguradinha. Aperte. Conta até 10. Senhor Antônio, acho que eu vou pôr mais uma gota de cola, será? Não, é porque ela estava muito úmida mesmo. Ó, fechei. Daqui a pouco vai fazer sentido, gente, isso daqui. Ó a boquinha, ó o bonequinho. Começando a nascer a boquinha dele, ó. Rapaz, agora está aparecendo mesmo. Olha só. Eu vou pôr mais cola enquanto a gente faz a outra etapa para colar melhor. Vamos lá, então. Vamos pôr o corpo, gente. Está aqui o corpo dele. Passa e cola aqui na parte de dentro. Passa e cola aqui, né? Toda vez que você vai colar alguma coisa com a cola de contato, você tem que passar nas duas superfícies, senão não cola. É, por isso que chama contato. Exato. Ó, o que eu vou fazer? Dá uma abridinha aqui, ó. Vamos juntar emenda com emenda. Começa por aqui. Colei aqui. Vou lá do outro lado. Colo aqui. Olha. Olha o menino nascendo. Olha o menino nascendo. Colou aqui. Eu estou ficando emocionado. Ó, já estamos aqui, ó. Já está nascendo. Vamos colocar a boquinha. A boquinha está aqui. A boquinha, o bolsinho aqui, vai ficar para dentro, certo, gente? A boquinha está aqui, ó. Pois aqui dentro. Ó, passei cola aqui. Vou vir com a mão aqui por dentro para segurar ela. Olha. 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 Vamos para o acabamento? Já estamos no acabamento. Está ficando bonito o nosso menino. Está ficando lindo. Não acredito que fui eu que fiz. Mas não foi. Estou emocionado. Não, mas eu estou aqui para te dar apoio moral. Está certo. Ele é um pouco filho seu também? É. Está bom, senhor Antônio. Estou emocionado. Vamos para o braço, gente. Ó, o bracinho. Coisa mais bonita do pai. Olha aqui, ó. Olha ele começando a nascer já, ó. Não, faz isso não que dá medo. Vamos. A sua boca sem oi, sem orelha. Deixa eu dar uma dica para vocês. Não põe na lateral muito, não. É na lateral, mas um pouquinho para frente. Ô, Ju. Senão o bracinho fica aqui, ó. Põe ele mais um pouquinho para frente. Então vai ser aqui, ó. A marcação. Ô, Ju. Oi. Desse jeito que você fez aí, ó. Se a pessoa quiser fazer um fantoche de uma minhoca, já está pronta. Já está pronta. Se você for fazer uma minhoca, ela já está pronta. Mas como não é, vamos colocar os braços. Passei cola aqui, passei cola aqui, que é onde vai os braços. Enquanto seca essa parte, vamos colocar nariz, boca, olhos. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, orelha e nariz. Vou fazer assim, gente. Agora, nesse momento, você vai no... Aqui é o centro, né? Marca onde é o centro da cabeça. O centro da cabeça é no meio, né? O centro costuma ser no meio, na maioria das vezes. Entendi. E aí, você vai pôr o quê aí? O olhinho. O... 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 Olha que bonitinho que vai ficar. Vai mesmo, viu? Eu estou gostando muito desse bonequinho. O amareladinho. Já está nascendo. Vamos fazer a marca do nariz. Vamos... Vamos dar um apelido, me orar o nome dele. Qual vai ser? Porque assim, o outro é o amarelinho, né? Ahn. Esse é o amareladinho, né? Olha, eu fiz aqui tipo um T, ó. Um risco em vertical e um em horizontal. Ó, amareladinho e amarelinho. Então, esse aqui, o apelido dele é ladinho. Amarelinho e ladinho. Não, então o amarelinho. E o amarelinho é linho. Ladinho e linho. Linho e ladinho. Gente, passei a cola da orelha já, ó. Aqui. Já passou das orelhas? Passei a cola aqui, a cola aqui. Vai juntar as orelhas. Pra colocar as orelhas. Olha... Vamos passar com a cola. Eu até podia soprar, pra poder ajudar a secar. Mas é que quando eu sopro, não sai ar. Por que será, seu Antônio? Não, é uma pergunta que eu me faço às vezes. Pronto. Passei cola só de um lado na orelha, ó. Aqui nessa partinha aqui. É só de um lado. Só aqui. É o lado que vai, é o lado que vai, que fica, né? Ó, fiz assim pra espalhar uma na outra. Pronto. Que agruda ali na cabeça. Isso. O nariz, agora a gente põe mais uma colazinha aqui, pra ele grudar ali no boneco. Enquanto a gente espera, vamos fazer o quê? O cabelo. Vamos ver se o braço já tá na hora, não? Ainda tá molhado também. Vamos pro cabelo? Cabelo. Passei cola pra pôr o cabelo, vamos aplicar o cabelo. Dá até pra escolher a posição da orelha, se quiser. Dá pra escolher a posição da orelha. Vou pôr um pouco de cola aqui. No cabelo. Enquanto ele seca um pouco, eu vou vir aqui pra mexer nesse acabamento da boca. Pronto. Mas era. Vamos lá, a peruca vai ser aplicada então. Eu cortei nesse formato. Você também, é o que eu falo, tenha a sua liberdade criativa pra fazer o boneco do jeito que você quiser, tá, gente? Gostou desse daqui? Quer fazer igualzinho? Tá fácil de fazer igualzinho. É só você seguir o passo a passo. Tá fácil. Ah, eu gostei, mas eu quero um cabelo diferente. Eu quero uma coisa... Eu olhinho, eu vou fazer um outro de cartolina, eu vou fazer diferente. Quanto mais criativo, mais inventivo você for, mais identidade o seu trabalho vai ter, né? Dá pra fazer um olho com reciclável. Com reciclável. Com tampa de garrafa pet. Boa, boa. Dá pra fazer o olho com a bolinha do desodorante de rolão. Aí você que usa rolão, você arranca a bolinha do desodorante, deve fazer o olho também. Verdade, fica muito legal. Dá pra fazer o olho com... Como é que chama aquele negocinho que vem no Kinder Ovo? A embalagenzinha? É, aquele... Vem um brinquedinho dentro. É isso, gente. Aquelas duas metadinhas você separa, põe uma de cada lado e pinta a bolinha do olho. Ó, já tinha passado o colo aqui. Vamos aplicar a orelhinha? Olha como é que eu saio das coisas. Você tá... Eu tô afiado. Você tá bonequeiro, hein? Eu tô, tô. De um lado. Vou montar um time de futebol de boneco. Esse, seu Antônio, pra quem... Quem chegou aqui sem saber fazer boneco, o senhor já tá tendo até ideias de como se inventar? Já, já. Tô viajando aqui. Isso mesmo, seu Antônio. É esse... Eu fiquei inspirado. Esse é o objetivo. Meu filho que tá nascendo. Esse é o objetivo. O mariladinho. Que vocês criem. Eu tô emocionado. Ai, que bonito. Ele tá ficando lindo. Vamos pro braço? Vamos pro braço. Senão vai ficar parecendo a minhoca. Minhoca. Polegar pra frente, tá? Então, é um aqui. Oi. E o outro aqui. Foi. Relou cola na hora, gente. Depois que a cola tá seca, fica bem facinho. Seu Antônio. Estamos em um momento muito importante. Hã? Só falta o nariz. Ai, eu tô emocionado. Não façam isso, tá? Não pode ficar soprando a peça. Não pode. Não façam isso em casa. Vamos lá. Ó, o braço aqui tá caindo. Segura o braço. Só dá uma apertadinha, aquele coisa. Peraí que aqui tu ficou com pouca cola. Ah, entendi. Pronto. Depois nós ajunta ela. Depois a gente ajunta. Vamos pôr o nariz, ó. Encaixa ele aqui. Ele é nesse formatinho. Encaixou aqui. E não é que o amarelinho tá nascendo, gente? Tá amareladinho. Amareladinho. Já tá confundindo os irmãos amanhã. Olha só. É, mas gêmeos, né? Às vezes até a mãe confunde. Não, eu não confundo. Não? Eu sei pelo cheiro. Duvido. É, nenhum deles dos dois toma banho, ué. Prontinho. Tá pronto? Tá pronto. Não tá. Não tá? Falta só um detalhezinho. Falta o quê? É o que faz mexer o bracinho. O que que é? O buraquinho. Não. O quê? O que que o senhor tem que faz mexer o seu braço? Ah, é um rapaz atrás de mim. Não. Não? Também precisa disso. Peraí, deixa eu olhar aqui. Ah, é. Tem um graveto aqui. É isso, né? Uma vareta. Deixa eu achar a minha graveta dele. Ó, meu braço mexe. É por isso que esse outro não mexe. Vareta, essa vareta aqui também me lembra. Vende em papelaria, tá? Que ela tem, é um material escolar essa vareta. É facinho de achar. É tipo a varetinha do algodão doce. Tipo, é, acho que se bobear é ela mesmo. Que é usada no algodão doce, viu? Será? Pronto, aí como é que eu vou fazer essa vareta? Eu sou destra. Se você for com o outro, você vai manipular ele com essa mão e vai colocar a vareta na esquerda. Você é destra? Eu sou. Eu sou do outro. Destra. Não, aí é canhoto. Ah, entendi. Como eu manipulo com a minha direita, eu ponho o gravetinho na mão esquerda dele. Como que eu vou pôr esse gravetinho assim, gente? Você vem aqui, enfia o gravetinho aqui dentro, faz um furinho mesmo, onde tá colado. E aperta. Enfia lá dentro, ó. Seu Antônio. Olha. Olha só. Nasceu. Nasceu. Amaradinho. Coisa linda. Pega o outro lá, pro pessoal achar que você não fez. É, senão o pessoal vai achar que... Aqui, ó. O outro aqui. Gente, agora nós temos dois irmãos. Dois irmões. Dois irmões. Um eu fiz com uma espuma mais laranjinha, o outro com a espuma branquinha. Viu? Ladinho e amarelinho. É, pessoal. Esse gravetinho aqui, ó, é pra quando eu estiver manipulando assim. Ai, ai, eu uso. Mexer meu bracinho. É isso. Manipulação dos bonecos. O boneco está pronto. Essa foi a oficina de bonecos, de fantoches de manipulação. Pra ventriloquia, pra educadores, pra comercialização. Esse é o boneco fantoche. E pra te fazer companhia. Pra te fazer companhia. Seu Antônio, vamos falar tchau pro pessoal da oficina, então? Tchau. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Tchau, Ju. Espero que vocês tenham gostado. Ô, Ju. Oi. O que você tá fazendo? Você falou que era a última vez, seu Antônio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijo do véio. Ei.